Amiga, o cara tá se achando o máximo, dá-lhe um coice, que logo logo ele entra nessa estribeira dele. Linda, é pisando que se conquista. Maltrate um homem e este homem vai prestar atenção em você. Deixe esse homem seguro de si. Faça com que esse homem, amiga linda, sinta-se amado, acalentado, beijado, suprido. E você será o capacho da vida dele. Linda, se você aí gosta, tá, de ser tratada de uma forma melosa e amorosa, eu vou te falar, amiga, que é porque você é mulher. Mas homem odeia ser tratada assim. Homem não gosta. Quantas vezes você aí simplesmente foi tudo de bom pro cara e o cara tava lá apaixonado por uma que só metia as gaia nele, amiga. Que só deixava ele esperando, amiga linda. Uma mulher, quando não faz de um homem a sua prioridade, ela já começa a dar uma lição nele de qual é o lugar desse homem. Vou te contar uma história, tá? Uma vez eu conheci um homem que ele tinha três mulheres, três, uma esposa e duas amantes. E eu fiquei de queixo caído. Amiga, eu não xinguei ele, porque eu aqui não sou burra. O que é que eu fiz? Eu fiquei ouvindo as histórias dele. E aí eu comecei a perguntar pra ele, tá, mas você sabe que com a sua esposa e com mais as duas amantes, como é que é? Né, meu espírito investigativo. E ele ali me contando. Até que eu pergunto pra ele, tá, mas me diz o seguinte, qual delas é que você mais gosta? Aí ele falou, ah, eu gosto da minha outra amante, porque, amante número dois, tá, a última que ele tinha arranjado. Porque ela, ela me deixa esperando. Ela me manda mensagem, ela diz que a gente vai se encontrar e ela não aparece. Amiga, deixa eu te falar o seguinte, quando você dá segurança pra um bofe, quando você dá segurança pra um homem, você não faz mais parte dos pensamentos dele, porque ele não fica matutando você, ele não fica com dúvidas em relação a você. Só que quando você combina de aparecer e não aparece, esse homem fica intrigado, ele fica pensando, ele fica matutando. Matutando, filha, matutando mesmo. Sabia, amor, que ele matuta? O cachorrinho matuta, matuta quando você simplesmente não aparece lá no parquinho. Aí ele fica matutando em você. Por quê? Porque ele fica tentando entender se você está na dele ou não. Viu, por exemplo, ela não está mais na minha, está querendo sair. E eu estou querendo prender ela aqui. Antes, quando ela queria ficar, eu não tava nem dando bola. Mas agora que ela quer sair, por que você quer sair? Não saia, não me abandona, não me abandona. Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado, meu irmão? O que acontece é o seguinte, muitas vezes os homens vão confundir os sentimentos dentro dele. Homem não sabe diferenciar quando é tesão, quando é amor de verdade, quando eles estão com o ego aflorado. Pra eles é tudo a mesma coisa. Deu uma euforia, deu uma angústia, eles não sabem dar nome ao boi do sentimento. Você é que sabe se você está amando, se você está com tesão, se você está apaixonada. Você sabe direitinho, porque você foi educada pra isso. Mas os homens não. Então quando você foge das mãos de um homem, quando você dá-lhe umas pisadas nele, quando você dá uns coice nele, ele fica com euforia quando te vê. E é angustiado por onde você andará. Na cabeça dele, ele tá achando que ele gosta de você, que ele tá apaixonado por você. E amiga, foda-se. Se é real, se não é real, é o que ele tá sentindo, isso é que importa. E não fica tentando assim, ah, eu só quero que um homem esteja comigo se de fato ele tiver certeza que ele me ama. Porque tem homem que nunca vai ter certeza de sentimento qualquer algum em toda a vida dele. Porque nem eles se entendem. É verdade. Amiga, eu posso te ajudar você aí a entender quando um homem não se entende. E posso te ajudar a você entender qual é o melhor caminho pra você seduzir e conquistar aquele homem que você tanto deseja. Eu sou a Vanessa de Oliveira, eu sou experte em relacionamentos, em conquista. E eu tenho um curso incrível, maravilhoso, chamado Mulher Magnética 30 dias pra transformar a sua vida. Onde eu te ensino a ser poderosa, conquistadora e muito magnética na cama. Pra você se inscrever, basta você clicar no link ou no botão que existe próximo a esse vídeo. O curso, ele é extremamente acessível, parcelado em 12 vezes. E você ainda ganha um mês grátis pra você estar falando diretamente comigo. Porque eu quero saber a sua história, eu quero saber o que está te acontecendo. Eu quero te dizer qual é a estratégia que você vai usar de conquista nesse homem. Linda, cada parcelinha do curso é menor do que aquilo que você gastaria pra fazer ali uma escova de cabelo num salão de cabeleireiro simples, perto do bairro da sua casa. Então o que você precisa fazer é aproveitar pra aprender comigo como é que se pisa em um homem. Como é que se dá em um cois bem dado pra que ele continue correndo atrás de você. Amiga, clica no link ou no botão agora mesmo. E aproveite, sabe por quê? Porque nesse momento ainda estão disponíveis 3 outros bônus. Comparismo das Poderosas, Striptease para Iniciantes e o curso Emagrecimento Emocional. Que vem os 3 sem custo algum se você se inscrever agora no meu curso Mulher Magnética. 30 dias pra transformar a sua vida. Vai sua linda, clica agora e aproveita. Sabe por quê? 7 dias de garantia de satisfação total ou o seu dinheiro completamente de volta. Vai, clica no link ou no botão.